Tá piscando, tá gravando, vamos começar mais um carro vlog, seu canal automotivo do YouTube, olha que escuridão gente, tá louco hein, começar mais um vidinho aqui no meio desse escuridão, acho que a câmera nem pega direito né, olha o Chrysler esses tempos atrás, acho que pediram pra eu fazer um vídeo falando do Chrysler 300C, olha o Nazaro 20, vocês devem estar vendo aí né, eu ia fazer outro assunto, mas já que falaram pra eu falar um pouquinho do Chrysler né, acho que eu fiz o vídeo quando pediram pra mim, era pra falar do 300C, acho que eu cheguei a comentar né, um carro até muito presença, muito grande, tem uma motorização muito top, acho que é V8 né, tem várias, acho que tem a V8, tem a V6, acho que é 3.6 se eu não me engane né, é um carro muito presença e que tem até um valor, vamos dizer assim acessível né, pelos carros que nós temos aí no Brasil, acho que um Chrysler desse aí 2008, 2006, 2007, a partir de 60 a 80 mil reais você já pode ter um né, é lógico que é um carro né, é um carro presença, carro de patrão, literalmente é um carro de patrão né, é um carro pro povo olhar e falar assim, esse cara é rico né, esse cara tá andando esse carro, o cara é rico, é magná, né, e na realidade não é bem assim né, porque hoje em dia aí com os carros zero já beirando 60 mil, qualquer quase que BR mortal consegue comprar um né, mas é um carro espetacular né, o tiozão que tem um né, o tiozão da Hornet lá, o Clébon, ele tem uma só que a dele é a minivan né, a CIDAW, a Tuareg eu acho, chama, não sei se é 300, se é Touareg, Touring, né, Touring, é a vanzinha que era do Chorão né, a van foi do Chorão e ele comprou, é blindada o veículo né, mas anda pra caramba, tem alguns vídeos do tiozão acelerando ela, muito bacana mesmo, o cheiro de churrasco que veio aqui agora, nó, passei ele em frente, ele tá rolando churrasquinho ali né, vamos falar de novidade aí, foi flagrado lá em estado de São Paulo, uma nova camuflagem né, dois veículos aí que são líderes de vendas no Brasil, que é o Onix e o Prisma né, foi flagrado aí, eles camuflado, uma possível nova reestilização né, acho interessante porque dá pra ver que a GM tá pegando forte, tá investindo forte nessa parte de, dos seus veículos né, eles estão em primeiro lugar, mas eles não tão se acomodando como a Volkswagen fez com o Gol né, que achou que né, o trono ali deles estava um ganho né, e vamos manter, time que tá ganhando não se mexe, mas na realidade não é bem assim não, a Chevrolet já tá investindo em uma reestilização nesses dois modelos, é, ainda nem tem a projeção de como é que é essa reestilização do Prisma, eu já tinha visto, mentira, eu não era do Prisma não, era do Cobalt né, do Cobalt já tem né, a projeção e tudo mais, o modelo que tá aí, é, só que eu acredito que embora não tenha lançado, deve seguir mais ou menos aquela mesma linha né, do GM Cruze e tal, a nova identidade da marca ali, é, deve ser basicamente baseado, é, nesses modelos aí que estão pra chegar, como GM Cruze, o novo Cobalt, enfim né, é muito interessante ver que a marca tá, tá dando essa importância e tá se mantendo atualizado, pra continuar sendo líder de vendas né, acredito que sejam somente, é, mudanças visuais mesmo do veículo, não vai ter nada de motorização apenas pra continuar renovando a sua frota né, já que o HB20 teve também uma leve reestilização enfim né, pra continuar ali brigando ali, o primeiro lugar no ranking de vendas de carros, é, popular aqui no Brasil né, é, outro carro que também tá com projeção aí pra chegar ainda, é, em breve, com uma nova motorização e uma nova cara, é o Honda Fit né, o japonêsinho aí que deve tá vindo agora com uma nova reestilização né, no Brasil teve uma recente, mas lá fora já está saindo mais uma reestilização dele, e a novidade é o motor 1.0 IVTEC Turbo né, e a 1.5 híbrida, só que a 1.5 híbrida tá com o lançamento previsto apenas pra 2019, então vai demorar pra caramba, acredito que eles antecedam isso né, porque lá a tecnologia dos caras é, é muito rápida, mas a 1.5 Turbo, é, a 1.5, perdão não, a 1.0 o Turbo VTEC já tá aí, já tá chegando né, no Brasil ainda não sei quanto que eles vão trazer, aqui demora um pouquinho mais, mas eles já estão colocando o projeto aí pra rodar, e apenas a 1.5 híbrida do Honda Fit né, o monocarrinho aí de entrada né, da Honda assim vamos dizer, acho que aqui no Brasil não tem outro, deixa eu lembrar, não, ele aqui é o de entrada mesmo, da marca né, é o Honda Fit, o Honda City, o Honda Civic, a CR-V, depois vem o Accord né, e acho que no Brasil aqui que eu tô me lembrando é só né, se tiver algum outro da Honda aí, ajuda eu lembrar, mas de cabeça aqui vindo, são esses os modelos que a marca japonesa disponibiliza aqui no Brasil né, é, a, eita, fechei o sinal e eu tô quase que na passarela, saindo né, porque é falta de respeito fazer isso, eu não vi que o trânsito ia parar, eu tô parado aqui, eu até lembrar, hoje o carro não está estacionado aqui, pediram pra me falar da, do i30, é, SW né, a perua do i30, sempre fica uma estacionada aqui nessa pracinha aqui né, se tiver eu vou até, ela não tá, porque quando ela tá ela fica aqui né, e falando de i30 deu na louca de uma vontade de de repente assim, trocar o i30, tava pesquisando na internet, é assim né, tô de férias, tô meio à toa aí, é, pesquisando na internet aí, é, vem os carros né, me mantendo atualizado aí, como é que tá o mercado né, como é que tá as vendas dos veículos, já que o Brasil parece que tá com uma, uma queda na produção, é, de veículos né, por conta da crise, é, aí eu navegando na internet pra ver como é que tá, aí encontrei, eu tava dando uma olhada nos carros assim bacana, encontrei alguns i30s né, é, cheguei a mexer com o pessoal aí, com os dois i30, com os dois donos de i30 né, pra uma possível troca de fogo no rabo, no Honda Civic né, a diferença de preço é mínima né, dá, dá o que, sei lá, dois, não chega a dois mil reais, da diferença de um, de um Civic 2008 que é o meu, pra um i30 2010, pra um 2012 talvez dá uma diferença de uns três mil e quinhentos reais mais ou menos né, é, cheguei a mexer aí, não sei, só com fogo no rabo mesmo, de vez em quando eu tenho essas loucas assim de, de querer mexer né, eu não tô descontente com o Civic, eu tô muito contente o carro bacana, mas o i30 é um carro que também faz meus olhinhos brilharem né, no momento assim, se fosse pra uma troca, apenas por, por ter enjoado do Civic mesmo, uma troca que pra mim não, não geraria, é, vamos dizer assim, um, um custo muito alto, não, não mexeria, não desestabilizaria a minha, minha renda financeira assim, praticamente até, ia manter o, ou até menos o que eu já, já tenho com o Honda Civic, seria o i30, que é um carro que seria mais novo né, é, só que acho que ele tem mais opcionais, no caso o teto solar, óbvio, se fosse me pegar um, seria com o teto solar né, não abro mão de jeito nenhum desse opcional né, é, acho que acredito que ele tenha também, o, alguns que eu vi tem um ar condicionado digital, mas isso eu não faço muita questão não, porque quem acompanha o canal sabe que eu não, né, nem uso ar condicionado de, é, ar condicionado, seria mais por status assim, por ter um opcionalzinho bacana a mais, né, por ser digital, mas os dois que eu vi, o ar é analógico, né, e os dois que eu vi, eu vi um preto e um prata, é, com teto solar e os dois, ambos com banco de couro né, isofix, e os dois também automático, embora eu não curta tanto carro automático, o i30 automático, como eu falei pra vocês, eu trabalhei por um ano com um, né, eu trabalhava com um i30 automático, na época era o top de linha, e eu gostava bastante do carro, embora ele tenha um consumo um pouco, né, assim meio puxado, acredito que, né, não sei se valeria a pena, pra mim mesmo que eu gostaria de ter, seria um manual, mas dos que eu tô vendo aí, todos são automático, e o câmbio automático do i30 são apenas 4 marchas, né, não é aquele câmbio, é muito top, não, é um pouquinho ultrapassado, né, mas é um câmbio assim, que não tem tanto assim do que reclamar, não, responde bacana, né, tem umas respostas interessantes, mas por 145 pouco autores do carro, eu acho que seria mais legal uma transmissãozinha manual, né gente, é transmissão manual, não tem o que falar, né, é, fora que o i30 é um hatch, pra quem conhece aí, eu um pouco a mais a fundo, vai saber que eu curto demais carro hatch, eu tenho o Civic, que é um sedã médio, mas eu curto muito o carro hatch, né, e o i30 é um carro que mexe comigo, eu curto bastante ele, dessa versão, porque os novos, né, cá entre nós, nunca vi, nunca vi falar, né, é raríssimo você achar um do i30 do modelo novo, né, não pegou, acho que a Hyundai deu um tiro no pé fazendo essa mudança, porque o antigo tinha um comércio muito interessante, ainda tem um comércio bacana, né, pelo menos aqui na região, tem um comércio legal, é um carro que eu acho que a roda dele é muito bacana, então tava aí só de zoeira, assim, eu tava, né, dando uma pesquisada, não sei, mas só pra ter um assunto aí pra comentar com vocês, que é um carrinho que já me, já foi pedido pra eu me gravar diversas vezes, né, então, pra deixar registrado aí. Eu vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo e gostou, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha, favorita, eu vou ficando por aqui, um abraço a todo mundo, valeu, tchau, tchau.